Olha, o negócio é o seguinte, a Mariles vende tudo que é casaco de pele, certo? Visão, tintila, raposa, tudo. Imagina um casaco, tem aqui. A gente, nesse fim de semana, vai se fixar numa promoção com essa jaqueta aqui. Então, fica bem ligado, que eu quero saber o que é que você compra com 50 mil cruzeiros. Olha, você consegue comprar com 100 mil cruzeiros isso daqui? Não consegue. Com 50 mil, no fabricante, que é o Marcelo, você vai comprar. Olha o que ela é bem acabada. Todinha forrada, de couro, transadésima por 50 mil. Esse outro modelo, 59. É só isso, né, Marcelo? Só isso. Olha, posso falar uma coisa pra você? Não aceita cartão de crédito, cheque que foi adotado pra ela? Também não. Não tem isso. Não, uns dois, três, isso se precisar. Mas a ideia é o seguinte, se você tem 50 pau, vem comprar uma tremenda jaqueta, é boa, eu tenho uma. Comprei pra mim, tá bom? Lorena? 2, 1, 1, 6. Não esqueceu. 2, 1, 1, 6. Lorena, 2, 116. Pode vir que tá aberto o dia inteiro e domingo também.